E o Portal Mercado e Feiras agora está recebendo o presidente Rui Gonçalves, do São Papão, que é organizadora também aqui da FIPAM 2023. Rui, muito obrigada por receber o Mercado e Feiras. Obrigado a vocês. Para mim é um prazer muito grande estar recebendo vocês e falar um pouquinho sobre a feira. Começou hoje, mas já promete que vai ser um grande sucesso, se Deus quiser. Com certeza. A expectativa até o último dia é receber quantos visitantes, Rui? O ano passado nós recebemos 61.900 visitantes. Nós queríamos bater o recorde este ano de umas 63 mil pessoas. Começando por hoje, que a feira começou faz umas 4, 5 horas de tempo e está muito cheia já. Então, para nós está muita felicidade estar vendo a feira cheia, muita gente. E o setor, Rui, que cresce cada vez mais. São 70 mil padarias espalhadas Brasil afora. É, exato. São 70 mil padarias espalhadas pelo Brasil afora. São uns 1.200 no estado de São Paulo. 6 mil no estado de São Paulo. Então, é uma coisa que deixa a gente muito orgulhosos. E ver que tem uma feira hoje aqui com muitas novidades, muitas maquinagens novas, tecnologia, insumos. É tudo o que você pensa de mais moderno no Brasil e no mundo, de planificação, nós temos aqui nessa feira. O que vocês estão trazendo de novidade para essa edição? É, nós estamos trazendo novidades para São Paulo. Nós temos, acho que, 98 empresas importadoras, né? Vem de outros países, que estão trazendo para nós tudo o que tem de mais moderno lá fora. Fornos, maquinários, cilindros, enroladeiras, batedeiras. Enfim, toda a tecnologia importada que nós temos. E hoje, como todo mundo sabe, que as padarias não se concentram mais só com aquele tradicional cafezinho e pão com manteiga na chapa. vai muito além que isso. Confeitaria, o setor de pizzas também, que a gente observou muito aqui na feira, né? Muitos expositores desse segmento. É, sem dúvida. Hoje a padaria, eu costumo dizer que é o seguinte, a padaria hoje é padaria para vender pão, o café da manhã, o almoço, o chá da tarde, a pizza à noite, a sopa à noite e assim por diante. Então, a gente brinca até que padaria vende até pão, né? Então, hoje é realmente o que você falou. Prova disso, nós temos aqui na feira, pelo primeiro ano, a Rua da Pizza. É uma rua inteira dedicada a pizzarias. Temos aqui, vamos eleger nesses quatro dias, já foi votada a nível Brasil inteiro. Vamos escolher o melhor padeira a nível Brasil, que vai disputar no final do ano o título mundial. Temos a lenda do confeiteiro e outros cursos. Temos o confeiteiro da Suécia, que está aqui com a gente presente, que faz 30 anos que ele faz o bolo da rainha da Suécia, da rainha Vitória, princesa Vitória, aliás, no caso, que está aqui com a gente, que vai fazer um bolo ao vivo amanhã. Que beleza. E nós entrevistamos também, tivemos a grande oportunidade de entrevistar o senhor Pizza, né? Que é referência, você tem grandes parcerias com várias marcas aqui da feira, e também tem um centro de capacitação profissional. Para o senhor, qual a importância da capacitação profissional, principalmente para os jovens? Veja bem, o senhor Pizza é uma referência para nós, o nome dele é Ronaldo, ele é um amigo nosso, sem dúvida. E veja bem, hoje nós temos em São Paulo, no estado, 25 mil vagas para funcionários de padaria. E a gente tem de todo dia. Temos que ter escolas, profissionalizar os nossos funcionários, porque no dia a dia, o mercado está exigindo, cada dia que passa, mais e mais e mais modernização. Então, temos que ter escola de planificação para poder deixar o profissional capacitado para isso. Muito obrigada mais uma vez por receber o Mercado de Feiras. Obrigado por vocês, e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal